A paz, Senhor Jesus, irmãs. Deus abençoe a cada uma nesta noite. Estou aqui para trazer uma palavra para as irmãs do grupo. Cada semana tem sido uma irmã que tem trazido uma palavra e o Senhor trocou no meu coração de estar falando sobre o Espírito Santo de Deus. Não é um tema fácil de estar falando, mas é um tema que a gente precisa estar vivendo. O Espírito Santo de Deus, porque Ele se move em nós. O Espírito Santo de Deus é entendido como sendo a terceira pessoa da santidade. Ele é pessoalmente e totalmente Deus. Resumindo, o Espírito Santo é Deus. Não há por que nós temermos, né? Quando temos o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, passamos por dificuldades, problemas. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos consola, é o Espírito Santo de Deus que está conosco todos os dias. Amém? E eu trouxe alguns tópicos para a gente estar falando e meditando juntamente com as irmãs. O primeiro tópico, Ele é contigo. O Espírito Santo de Deus, Ele é contigo. Todo momento onde você for, onde Ele estiver, o Espírito Santo de Deus está com você. E isso está escrito lá em Josué. Em Josué 1, versículo 9, está escrito assim, Então, onde estivermos, onde formos, a presença do Espírito Santo é conosco, né? Assim como o Senhor esteve ali com Josué, porque Josué estava ali guiando o povo até a terra prometida, porque Moisés já havia falecido. Então, Deus escolheu Josué para estar levando ali, caminhando o povo até a terra prometida. Então, o Senhor sabia quem Ele estava chamando, né? Que Josué era um homem que Deus tinha escolhido ali para guiar o povo até a terra prometida, né? Então, o Senhor dizia para ele, esforça-te, né? Tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque eu sou contigo. Então, o Espírito Santo de Deus é conosco em todos os momentos de nossa vida, né? Onde você estiver, onde você estiver, por mais... Ele é conosco, né? Onde formos, onde estivermos, a presença do Espírito Santo é conosco, amém? Ele também é o nosso amigo, né? Ele é o nosso amigo, aquele que a gente pode confiar, que a gente pode contar os nossos problemas, a nossa dificuldade. Muitas vezes passamos momentos difíceis em nossa vida que queremos, às vezes, contar para alguém, né? Dividir o nosso problema, a nossa dificuldade, né? A gente pode até contar, mas em que a gente pode confiar e crer na bênção, na vitória, é contando para Deus, né? Quando dobramos nossos joelhos, pedimos ao Espírito Santo de Deus, Ele envia o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e vem nos consolar e vem nos ajudar conforme a nossa necessidade, né? Ele é um Deus provedor, Ele também provê para nós, né? Conforme as nossas necessidades. Muitas vezes temos necessidades que, às vezes, não conseguimos, né? Achamos impossível, fala o Senhor, é impossível conseguir isso, é impossível eu ganhar aquilo, mas o Espírito Santo de Deus, mas Ele trabalha, né? Ele trabalha ao nosso favor. O Espírito Santo de Deus, Ele faz, Ele intercede a Deus por nós e faz, né, a bênção chegar até as nossas mãos, né? Graças a Deus por isso. E o Espírito Santo de Deus, a gente pode confiar, graças a Deus, né? A gente pode confiar e saber e crer que Deus é um Deus de poder, é um Deus de maravilhas, é aquele Deus que a gente pode ter certeza que no momento mais difícil da nossa vida, a gente pode confiar, saber que Ele vai fazer por nós, né? Muitas vezes passamos por dificuldades e doenças, problemas impossíveis, né? O Senhor nos ajuda, é o Senhor que consola o nosso coração. Muitas vezes recebemos, né, um diagnóstico do médico, passamos por enfermidades, mas o Espírito Santo de Deus também está conosco ali nos ajudando, intercedendo por nós, né? E é onde que venhamos, através da nossa fé, receber a cura, receber a vitória. Irmãs, é por esses momentos que estamos passando, né? Neste mundo, estamos passando momentos difíceis, né? Esse ano foi um ano muito difícil para todos nós, um ano que ainda está para terminar, mas está difícil, né? Está difícil a situação, mas o Senhor, irmãs, é comigo, Ele é contigo. Tenha certeza que você vai ter aí bênçãos, vai chegar, né? O ano ainda não acabou, bênçãos do Senhor vai chegar até você. Aquilo que você está precisando, aquilo que você está pedindo a Deus, eu não sei, mas o seu coração aí, ó, o Senhor sabe, o Senhor sabe o que você tem pedido a Ele, você sabe o que você tem passado, a luta que você tem passado na sua casa, as dificuldades. O Espírito Santo de Deus velha, irmãs, por nós. O Espírito Santo de Deus é que nos consola, é aqueles que nos traz o refúgio em nossa vida, né? Não fique preocupado, não, se você receber um diagnóstico aí, difícil de aceitar alguma coisa que você não entende. O Espírito Santo de Deus vai fazer você entender o porquê que você está passando por isso, né? Muitas vezes a gente não entende, a gente não entende o querer de Deus na nossa vida, mas é Deus quem faz, né? A nossa vida está entregue nas mãos de Deus. Então, mas confia, confia no Senhor, não desanima, não. Lute, segue avante, marche, porque lá na frente a sua vitória vai chegar, né? Não desista agora, não. A fila está grande, se você desistir, você vai ter que voltar de novo lá no final da fila, né? Acredita que Deus vai te dar essa bênção, que Deus vai te dar essa vitória, confia no Senhor e Ele tudo fará por você, amém? Que Deus abençoe as irmãs, dê uma noite de paz e de segurança, amém? E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração e das irmãs. Essa palavra que eu tenho de Deus para o seu coração, amém? Deus abençoe as irmãs, em nome de Jesus.